da decisão dos servidores públicos municipais da greve. Eles deflagraram greve ontem. Paulo tem todas as informações pra gente. Paulo Milha, por favor. Ô, Marta, deixa eu só antes esclarecer que às vezes as pessoas estão vendo essa fila de carros atrás de mim, né? Essa fila aqui, na verdade, não é por conta da greve, viu? Essa fila aqui já acontece normalmente, porque a gente tá no horário de pico, né? Então, essa aqui é a rodovia Admar Gonzaga, SC404, então, que vem do centro, né? O pessoal em direção aos bairros Itacorubi, vai em direção ao Santa Mônica. Então, agora, por conta do horário escolar também, né? O pessoal indo trabalhar, acaba tendo essa fila só pra esclarecer, né? Por que que tá parado o trânsito por aqui, mas não tem relação com essa situação aqui da greve. Vamos falar, então, com relação aos serviços, viu, Márcia? Como que fica, então, essa questão da educação, da saúde, da assistência social, né? A CONCAP também, né? Os setores que aderiram a essa paralisação neste momento, viu? A gente vai colocar aí juntos na tela pra gente entender o que que vai acontecer nessa quinta-feira, então, aqui em Florianópolis, viu? Educação. A educação, a Prefeitura orienta, né? Que os pais, antes de levarem as crianças pra escola, nós estamos falando de 38 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino aqui na capital, além da educação de jovens e adultos. Então, antes de levar as crianças pra escola, a orientação da Prefeitura é que liguem pras escolas, liguem para os núcleos de educação infantil, as creches, pra ver se estão funcionando, porque ainda não dá nesse momento pra fazer uma previsão de quais escolas, quais servidores aí paralisaram as atividades e quais vão funcionar e quais não vão funcionar. Então, com relação à educação, é isso. Coleta de lixo, viu? Segue normalmente nas regiões Norte e Continente, porque nessas duas regiões a coleta é feita por uma empresa terceirizada, não é feita pela Concap. Já nas outras regiões, Centro, Sul e Leste, a coleta tá paralisada, né? Porque é feita pela Concap, mas a Prefeitura já adiantou que está contratando empresas terceirizadas pra fazer esse serviço de coleta do lixo. Com relação à vacinação, a vacinação, ela segue normalmente aqui em Florianópolis, de acordo com a Prefeitura, porque os servidores que optarem por não entrar em greve vão continuar fazendo essa aplicação de acordo com o que foi passado pela Secretaria de Saúde aqui da capital. Com relação a postos de saúde, as unidades básicas de saúde, elas são consideradas serviços essenciais, então, quando há uma greve, é preciso aí manter um percentual mínimo de atendimento dos serviços ofertados. Então, a Prefeitura ainda não sabe quais postos ainda vão sofrer aí com relação a essa paralisação, mas todas as unidades devem manter pelo menos um percentual mínimo de atendimento, né? 30% dos servidores, que é o que prevê a lei da greve, né? 30% dos servidores trabalhando nesses locais, mas também é pra população ver antes de sair de casa, dar uma ligadinha pro Saúde, ver se tá funcionando, se não tá funcionando, qual que é a orientação. Até pra não sair de casa, né, Márcia, e perder a viagem, porque a gente tá falando aí de paralisação, então é tudo muito ainda novo, né? Porque a gente tá começando a greve hoje, a greve foi deplagrada ontem, então hoje que os serviços começam realmente a ser afetados aqui na capital do estado. A gente continua acompanhando aqui a situação em frente ao transbordo da capital, que ainda não começou a assembleia. Eu conversei há pouco com a assessoria do Sindicato, eles me falaram que, em princípio, a assembleia seria realmente aqui, estava mantida pra esse local aqui, né? A Secretaria de Segurança falou, né, que não havia, a Prefeitura não havia sido oficializada oficialmente, aí justamente da realização nesse espaço, então ainda há essa dúvida, né, se vai ter a assembleia ou não aqui. Daqui a pouquinho, se a gente tiver essa informação mais atualizada, a gente volta ao vivo aqui, viu, Márcia? Até porque, não sei se o Vieira não vai conseguir mostrar pra gente, mas também a Polícia Militar já chegou por aqui, a Polícia Militar, a Polícia Militar Rodoviária também já tem todo um aparato de segurança junto com a Guarda Municipal aqui também, a Vieira agora consegue mostrar pra gente, ó, justamente pra garantir a tranquilidade de todo mundo aqui, né, tanto dos trabalhadores quanto do pessoal que passa por aqui, pra que realmente tudo transcorra da melhor forma possível nesse que é um momento bastante difícil, né, pra cidade, pra população, né, pros trabalhadores também. Enfim, Márcia, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui atualizando as informações. Com certeza, Paulo Miller e André Vieira. Obrigada pela participação, gente. Décima terceira paralisação da CONCAP em quatro anos. Décima terceira paralisação em quatro anos. E os professores decidiram parar no dia que as aulas voltaram. Eu fico pensando nos pais que estavam na maior expectativa, precisando trabalhar, precisando deixar os filhos nas escolas, nas creches. Aí criaram a expectativa, organizaram as crianças, organizaram o uniforme, o material escolar. As crianças criaram a expectativa de que iam voltar pras aulas, iam rever seus amiguinhos, iam estar com os professores. Aí para tudo de novo. Nossa, é muito triste tudo isso. Claro, a gente vai acompanhando. Paulo Miller e André Vieira, vocês precisando, chamem que vocês voltam a qualquer momento com informações e com imagens pra gente aqui. Tá bom? Obrigada por enquanto. Volto com eles daqui a pouquinho. Kelly, bosta...